Olá, turminha do segundo período, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Simone está passando aqui para deixar uma atividade com vocês sobre uma letrinha nova, uma letrinha do nosso alfabeto. Vocês já aprenderam as vocais, o A, o E, o I, o O e o U. Hoje vocês vão aprender uma letrinha nova. Olha aqui essa letrinha que está na minha mão. Quem sabe que letrinha é essa? Quem sabe falar para mim? É a letrinha B. E para nós podermos fazer essa atividade, eu vou precisar da ajuda de vocês. Ok? Quem quiser chamar mamãe, papai, todo mundo que estiver na sua casa pode chamar para poder ajudar. Combinado? Então, a tia trouxe hoje um baú com muita coisa legal dentro. E eu tenho certeza que vocês vão me ajudar muito. Tá bom? Quem sabe o que é que eu estou na minha mão aqui? É? Quem pode me ajudar? Balão. Olha, começa com a letrinha B. Vou ver o que nós temos mais aqui no nosso baú. Olha, achei outro brinquedo. Quem sabe que brinquedo é esse? Um, é uma, bola. Começa com a letrinha B. Tem outra coisa legal aqui também que as meninas amam brincar. Fui lá no quarto da Ana e peguei para colocar no nosso baú de surpresa. Falando nesse baú também, começa com a letrinha B. Tem muito brinquedo legal aqui dentro. Depois eu mostro para vocês. Olha aqui a boneca. Linda boneca da Ana, né? Começa com a letrinha B. Olha, vamos ver o que nós temos aqui mais. Temos mais uma bola. Deixa eu ver o que mais. Olha o que eu achei aqui dentro. Quem sabe me dizer como chama esse objeto aqui? Uma bolsa. Isso aqui também começa com a letrinha B. Então, tá bom. Para hoje, a tia vai dizer uma coisa muito importante também para vocês. Não se esqueçam dos nossos cuidados, tá bom? Devemos estar sempre com eles na nossa cabecinha. Tomar bastante líquido, alimentar direito e principalmente da nossa higiene, tá? Com as nossas mãozinhas. Não se esqueçam de estar sempre lavando e passando álcool gel, ok? Então, tá bom. Um beijão para vocês. Até a próxima. A tia Kenia tem um recadinho muito legal também para vocês. Ok? Tchau. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia Kenia também está bem. Graças a Deus. Estou aqui para deixar um recadinho para vocês de coração para coração. Quero dizer para vocês que estou morrendo de saudades, tá bom? Saudades dos abraços, saudades dos beijinhos, saudades de cada um de vocês. E olha, quero dizer para você, para o papai e para a mamãe, que papai do céu está cuidando de cada um de nós. Ele está no controle de todas as coisas, tá bom? E olha só, eu espero que vocês estejam fazendo as atividades direitinho, tá bom? Com a ajuda do papai e da mamãe, com certeza. Olha, em breve, logo, logo, estaremos todos novamente juntinhos matando a saudade, ok? E, para finalizar, quem lembra da nossa musiquinha da luz? Vamos cantar? Cante para o papai e para a mamãe. Minha pequena luz, vou deixar brilhar Minha pequena luz, vou deixar brilhar Minha pequena luz, vou deixar brilhar A luz de Jesus Amém! Que lindo! Não deixe nunca sua luz se apagar, tá bom? Tchau! Um beijo!